Bem-vindos à 16ª sessão do Café com Arquivo, dedicado ao arquivo económico.pt, um trabalho classificado em 3º lugar no Prémio Arquivo.pt de 2020 e da Autoria de Nuno Bragança. O Café com Arquivo tem sido um espaço aberto à comunidade em que se apresentam temas relacionados com a publicação e a preservação de conteúdos web e casos de uso do arquivo .pt. O próximo Café, digo já, será no dia 15 de janeiro, está assim agendado, e em arquivo.pt.café pode sempre aceder aos conteúdos das sessões anteriores, onde estão os slides, o resumo das apresentações e o vídeo também. Por aqui passaram os vencedores do Prémio Arquivo.pt, que apresentaram os seus trabalhos e em novembro nós retomámos as sessões que tínhamos interrompido no verão e tivemos o primeiro classificado com o trabalho desarquivo, o Miguel Ramalho, e na sessão passada tivemos a extensão arquivo.pt de Rodrigo Marques e Hugo Silva, que novidade, já está disponível também em Firefox. No princípio estava só pronta para o Chrome e agora em Firefox, portanto recomendo vivemente que instalem esta extensão porque é muito útil para ter no ambiente de trabalho. Portanto deixo este incentivo a experimentarem tudo o que se apresenta nestes cafés como casos de uso para o arquivo, porque o Prémio Arquivo.pt 2021 está aí à porta e todos os trabalhos são bem-vindos. Não têm que ser trabalhos tecnológicos, vamos ver que o trabalho de hoje é um trabalho que tem algo da tecnologia, mas não é de uma pessoa de engenharia informática. É o Nuno Bragança, a quem dou as boas-vindas, o autor deste trabalho, ArquivoEconómico.pt, a quem agradeço a disponibilidade e a amabilidade de estar connosco nesta tarde para falar do seu trabalho, com o qual concorreu ao Prémio de 2020 e ficou terceiro classificado. O Nuno fez os seus estudos no Reino Unido em Engenharia Química e foi precisamente a partir desta área e do seu interesse que ele, pelo seu gosto no tratamento dos dados, construiu este caso interessante de reutilização da informação preservada no Arquivo.pt, o preço de produtos em diversos anos, portanto ao longo do tempo, que podem experimentar este trabalho ArquivoEconómico.pt. Eu vou passar-lhe imediatamente a palavra, terminando a minha partilha e pedindo-lhe que partilhe o seu ecrã. Obrigado Ricardo pela introdução, vou então passar o meu ecrã com a apresentação de hoje. Boa tarde a todos e obrigado por escolherem este momento para tomar um café connosco. Bem-vindos ao meu projeto ArquivoEconómico, que eu andei a trabalhar este ano. Em primeiro lugar, posso falar como nasceu um projeto e aí posso falar um bocado sobre mim. Como o Ricardo já disse, eu concluí o mestrado em Engenharia Química na Universidade de Manchester este ano. Portanto, bem mesmo a calhar, em termos de tempo para concorrer ao Prémio do Arquivo, eu decidi concorrer porque vi uma publicação, uma notícia no Jornal Público sobre o Arquivo e sobre o Prémio do Arquivo. A altura foi ideal porque estava a terminar o meu curso e assim nasceu o Arquivo Económico. E também queria explorar mais o mundo da ciência e dar análise dos dados e por isso juntou-se tudo ao agradável. Então, o Arquivo Económico organiza e apresenta a informação preservada no arquivo.pt sobre os preços relevantes ao consumidor. mesmo antes do euro, mesmo durante o tempo do escudo português, desde que a internet está disponível, ou seja, em 1997-98. Para isto, eu criei esta web app disponível e otimizada para um telemóvel, tablet ou computador. Aqui podemos ver o layout da página inicial do arquivo.pt. Posso mostrar, por exemplo, como qualquer pessoa pode ir ao arquivo.pt e pesquisar páginas de supermercados anteriores, como o Jumbo, o Carrefour ou o Continente. Por exemplo, posso mostrar hoje o Carrefour, que foi, acho eu que foi o primeiro supermercado em Portugal, a disponibilizar os conteúdos online. Agora já não existe, mas penso que até 2008, antes de ter comprado pelo Continente, ainda existia. Posso mostrar, por exemplo, a versão em 2005. Qualquer pessoa pode aceder a estes websites do passado. O problema é que, como podem ver, ainda utilizavam ferramentas e elementos antigos. Por exemplo, hoje em dia, o Adobe Flash Player, acho que vai ser descontinuado no final deste ano. Estas imagens estavam otimizadas para a Internet Explorer, que já não usamos. Nesta altura não havia o Google Chrome. Portanto, embora as pessoas possam vir aqui e possam consultar os produtos e as promoções que existiam antes, como bebidas e assim. têm aqui as categorias, podem consultar. E a formação está aqui, os preços e tudo. Não acho que seja muito either-friendly para o consumidor, para o cidadão comum. E foi isto que me levou a fazer, a criar e a construir o ArquivoEconómico.pt. Portanto, vou regressar à apresentação. Basicamente, no site do ArquivoEconómico.pt, quando se clica no supermercado, pode-se escolher entre quatro categorias. Quatro categorias não, quatro datas. 2004, 2008, 2012, 2016. Nestes anos, eu tentei colher o máximo de supermercados. Portanto, o que eu encontrei foi o Jumbo, o Continente e o Carrefour. Claro que, mais recentemente, existem mais produtos catalogados do que em 2004, que só existiam 400. Mas mesmo assim, 400 é uma... Penso que seja uma gama variada de produtos para comparar com os dias de hoje. Para além disso, também incluí transportes, como a CP e o Mutualitano de Lisboa, que penso que o Mutualitano de Lisboa foi um dos primeiros sites de transportes portugueses e acho que, a partir de 1999, temos a informação no arquivo. Também decidi incluir os diversos nas telecomunicações. Podemos ver o site da TMN, que também operava o site desde 1998 a 1999. Portanto, a partir dessa era, foi quando é desde aí que temos a informação arquivada no arquivo.pt. Para fazer isto, eu, como o Ricardo disse, eu não sou de engenharia informática, eu sou de engenharia química e, embora eu tenha essa capacidade de análise e de ciência dos dados, eu não sei muito bem, ou melhor, eu não sabia, antes de fazer este projeto, como criar websites, como programar em HTML ou CSS ou JavaScript, o que eu fiz foi utilizar esta plataforma, que qualquer pessoa pode usar, é uma plataforma Freeware, que cria uma web app, o responsive, para o telemóvel, para um computador, e que está otimizada para qualquer dispositivo. De seguida, eu recorri, claro, à informação que está no arquivo.pt, nada disto seria possível sem isso. Posso exemplificar, posso mostrar aqui, por exemplo, uma vantagem muito grande do arquivo.pt é que, assim, não é um aspecto mais para desenvolvedores, o arquivo.pt não guarda só a imagem do website, guarda também os elementos que estão no website ou que estavam nessa altura, ou seja, a página é totalmente recriada nos dias de hoje. E aqui, por exemplo, os preços, este elemento HTML dos preços mantém-se aqui, o elemento, por exemplo, por exemplo, água com gás, mantém-se aqui o nome do produto, às vezes até separam a marca do produto. Portanto, como não é só uma imagem JPEG, em termos de desenvolvedor, é um recurso muito útil, porque não se precisa de estar a analisar as imagens. Eu posso simplesmente escrever um script em Python, que já vou mostrar de seguida, para recolher todos os preços de todas as páginas que existiam, por exemplo, nesta data. E estes elementos estão não só presentes como nas páginas de supermercado, como também nas transportes e telecomunicações. Com esta informação, foi possível, com recurso a Python e a biblioteca Selenium, criar estes projetos. Por exemplo, posso-vos mostrar um... um código simples que eu preparei para esta aplicação, para esta apresentação. Por exemplo, eu aqui indico o URL do arquivo. Ah, eu sei que o arquivo também tem APIs disponíveis para o público, mas o que eu fiz neste projeto foi mesmo o web scraping, posso indicar aqui a URL da data que quero analisar, e de seguida posso encontrar find all, posso encontrar todas as imagens de produtos, posso encontrar todas as marcas de produtos e recolher isto para uma tabela de Excel, ou seja, posso fazer uma coluna para a marca, uma coluna para a descrição do produto, uma coluna para o preço, até para o preço unidades, portanto, preço por kilogramo ou preço por litro. E assim, posso rapidamente, para cada data, recolher tudo numa... num ficheiro F, num comma separated value, que é lido pelo Excel. Em termos de impacto social e científico, eu tentei fazer que este projeto, com que este projeto fosse tanto intuitivo para o cidadão comum, como extensivo e aprofundado para investigadores. Por exemplo, por experiência própria, eu sempre ouvi os meus pais e avós a exprimirem uma comparação com o passado, por exemplo, a dizerem que uma viagem de comboio ou assim era muito mais barata no tempo do escudo, ou há 10 anos atrás, antes da crise económica, mas eles nunca tinham uma maneira de me justificar isso, de comprovar isso. Portanto, eu penso que agora o público pode ir ao arquiveconomico.pt e ver e consultar mesmo. Por exemplo, posso mostrar aqui uma viagem de comboio de Lisboa à Coimbra. Por exemplo, em 2004 custava 17€ e pode consultar aqui a página correspondente onde estava o preço. do início da internet. Também posso mostrar, por exemplo, vamos imaginar que queremos regressar a 2008, queremos ver o preço de um vinho, por exemplo. um vinho, um vinho rosé, conseguimos ver que o preço era 1,32€ por litro, podemos abrir aqui e ver a página antiga como era, incluindo imagens. e aqui podemos encontrar este vinho rosé, ou este. Também podemos escolher comprar hoje, se bem que, não sei se isto vai se assinar. Sim, ok. Aqui o que eu fiz no comprar hoje é basicamente este nome de produto, ele pesquisa no site do continente atual. podemos hoje comprar um vinho tinto, por exemplo. Para além disso, também há outras categorias. Para além de bebidas, existem também produtos frescos, laticínios, congelados. Por exemplo, congelados. Coisas ultracongeladas. Ou ongelado mesmo. E vamos diretamente para a página onde estava esta informação, sem ter que navegar por estas páginas antigas, que às vezes agora já não são tão desassembly. Portanto, vou regressar à apresentação. Para além deste caráter social, também tentei fazer com que fosse muito útil para investigadores de assim. Por exemplo, eu penso que pode ser uma ferramenta para o cálculo da inflação. Pode complementar o índice de preço de consumidor, do INE, do Instituto Nacional de Estatística. E mesmo para trabalhos que não sejam relacionados com a economia. Por exemplo, um trabalho sobre... Uns alunos que estão a fazer um trabalho sobre a vinicultura, por exemplo. Podem saber... Podem indicar isto como fonte para saber o preço do vinho em 2004 e comparar com o preço hoje. Para além disso, o arquivo económico não mostra só os preços dos produtos, mostra também a variedade. Portanto, é possível ver as diferentes marcas. Num trabalho de investigação sobre dietas específicas é também possível ver se existiam muita variedade de produtos antes ou não. É possível descarregar esta lista em Excel. Se bem que já me disseram que estavam tendo alguns problemas porque a lista é de uma área de grande. Portanto, caso precisem dessas informações, podem sempre usar o link de contactos no final. para algo específico ou alguma informação específica que não esteja nas tabelas que estão exíveis. O futuro do projeto, essencialmente, depende de vocês. Portanto, eu quando iniciei este... quando eu construí esta web app eu não fiz nenhum Market Study ou assim. Portanto, eu não sei o que as pessoas querem ver. Portanto, se tiverem alguma pergunta ou sugestão podem ir ao link de contactos no final da página para deixar o vosso comentário. Ok. E esta foi a apresentação do Arquivo Económico. Obrigado pela atenção e agora estamos abertos para questões. Muito obrigado, Nuno, e parabéns por esta excelente apresentação que nos deu pistas sobre o que podemos fazer com os conteúdos do arquivo em áreas específicas e inusitadas como esta dos preços e que é tão interessante. Muito obrigado, tu mostraste com exemplos bem concretos como os conteúdos preservados na web podem e devem ser procurados, quer para fins de curiosidade pessoal, quer até para fins de estudo, para fins científicos. Muito parabéns. Obrigado. Obrigado. Encontramos lá tudo o que queremos comprar. Tu pensas, eu estás com essa perspectiva de aperfeiçoar o teu site, a tua web app? Em termos de acrescentar mais produtos, eu não sei o quão saturado ficaria o website, portanto, não sei, é uma alternativa que posso considerar, sim. Mas não sei, eu se calhar queria-me focar em tornar o site o mais intuitivo possível, o mais user-friendly para que a pessoa possa ver no telemóvel e assim, mas talvez possa inventar uma nova maneira de ter uma lista completa, que seja uma lista mais completa, que seja também possível ver para as pessoas, sim. Em primeiro lugar, muito esperado pela iniciativa, porque, tal como o Ricardo disse, é interessante ver o que é que diferentes pessoas conseguem sempre tirar, a partir do conjunto de dados disponibilizados pelo arquivo, é sempre uma coisa que... É sempre bastante interessante ver como diferentes pessoas conseguem pensar, uma das coisas completamente fora da caixa que eu nunca me lembraria, mas explorando o site e vendo o site são mesmo muito interessantes. A minha questão aqui é um pouco, também mais na parte técnica, tu mencionaste que, pronto, acabaste de fazer um scrapper em cima do conteúdo HTML para extrair os preços, as quantidades e tudo isso. Como é que podes explicar um pouco melhor esse processo? Qual é que achaste que foi a melhor dificuldade? O que eu achei mais complicado, para mim, eu acho que foi mesmo a parte de como fazer o website, de como hospedar o website, porque, nesse aspecto, eu não tive nenhum ensino, nesse aspecto. Mas, depois, em termos de organizar os dados, de recolher os dados em Python, isso eu já sabia do meu curso e assim. Portanto, como era só eu sozinho no projeto, acho que foi a parte mais da web, que, pronto, eu fui aprendendo, à medida que fazia o projeto, e fui seguindo tutoriais no YouTube e assim, para hospedar o website, para transferir a informação em PHP, por exemplo, e fazer, assim, uma coisa que seja simples, mas também que qualquer cidadão possa utilizar. Eu acho que, hoje em dia, nós temos tanta informação livre no YouTube, que podemos consultar, para construir ferramentas web, para construir websites, bases de dados e assim, que eu acho que, às vezes, se calhar, não é preciso um curso em informática, ou engenharia informática, mas, é só preciso mesmo motivação e interesse pela área, para fazer uma coisa que, uma coisa útil para o dia-a-dia das pessoas, sim. Quer dizer, eu também estive quatro anos fora de Portugal, portanto, não estava dentro das universidades, apoiadas pela FCT, mas, quando eu vi, a partir do público, e consultei o arquivo.pt, a minha primeira impressão foi que, uau, isto é tanta informação, que eu não conhecia, e tanta informação boa e útil, que eu não sabia que estava disponível para o cidadão em geral, que é tanta informação mesmo, que é possível fazer mesmo fact-check, é possível ver que estava assim mesmo o website nessa data, e foi uma sensação muito boa, porque eu senti que era possível regressar ao passado, era possível ver estas páginas todas, e esta informação que, às vezes, sem o arquivo.pt, podia ser totalmente perdida, que as pessoas não teriam acesso, e, portanto, eu espero que, nos próximos prémios do arquivo.pt, as pessoas consigam utilizar ainda mais esta informação, que está no arquivo.pt, sim, e que é muito, e que penso que tem grande potencial para outros projetos. O arquivo disponibiliza várias APIs, tanto de pesquisa de texto, pesquisa de imagem, e a API que foi utilizada aqui, que foi a consulta do histórico de uma página web, e, para além destas partes das pesquisas, que podem disponibilizar já os resultados para queries no geral, este trabalho aqui feito ao ver diferentes funções de uma página, como é que uma página, como é que estava a página principal do Continente em 2005, 2006, etc. Nós, o arquivo disponibiliza o código HTML original com toda esta informação, e, que já está, uma pessoa pode utilizar as APIs de consulta histórica para qualquer URL que se lembre, começando pelos top, em princípio, que são os mais óbvios, o continente.pt, por exemplo, e pode, a partir de aí, consultar como é que a página foi, estando ao longo do tempo, e aceder ao seu código HTML original, o que permite fazer este tipo de trabalhos, que fazem scrapping e que fazem análise do conteúdo desta página, e permitem esta coisa muito interessante, que foi aqui nos faz hoje. Não sei se isso respondeu à tua pergunta, Ricardo. Olha, perfeitamente, porque quando nós falamos na API do arquivo, na verdade é um API plural, porque tem várias APIs, e esta em concreto foi a API do histórico de página. Interessante essa distinção entre a API do histórico de página, e outra API para a pesquisa de imagens e para a pesquisa de texto, que às vezes, para o cidadão comum, é difícil distinguir. Portanto, neste caso, foi a API para o histórico de página. Obrigado, André. Espaço para uma última questão, e terminamos esta sessão. Eu posso colocar uma questão, e desde já gostaria de agradecer a participação do Nuno, em nome do arquivo e da FCTCCN. Este trabalho, sempre gostei muito deste trabalho, desde a primeira vez que o vi, acho que é muito interessante. Sinceramente, acho que estás de parabéns. E ainda mais, quando foi feito por alguém que não é de informática. E eu gostava de reforçar aqui mais uma vez, e acho que deves mesmo fazer gala disto, mostrar que tu não és de informática, e conseguiste ser um dos premiados, e conseguiste fazer uma aplicação de grande utilidade. E eu fiquei muito impressionado, mesmo, com a qualidade desta aplicação. Já vi muitos informáticos licenciados a fazerem trabalhos bem piores. E, portanto, muito sinceramente, estás de parabéns. A todos os participantes, acho que podemos dar aqui o mais de Ingo ao Nuno. Eu faço o apelo para partilharmos o arquivo económico nas nossas redes sociais, enviarmos a amigos que tenham interesse. Porque quanto mais gente houver interessada no arquivo, maior será a probabilidade de um dia outras entidades poderem também apoiar o arquivo económico. À parte desta introdução, que tenho uma questão concreta para fazer, que é o seguinte. Tu falaste na questão da alteração dos preços antes e depois da crise. Aqui a questão é que a economia cada vez mais descreve por ciclos económicos de crise. Ou seja, há um ciclo crescente de desenvolvimento, depois há uma crise. Acho que nem sei se podemos chamar já isto de uma crise. Basicamente a economia sobe e desce em sinusoide. E a pergunta aqui é a seguinte. Nós temos uma crise com impacto económico muito significativo devido ao subprime e agora mesmo assim empiricamente já conseguimos ver que com o Covid-19 estamos à beira ou já estamos numa crise que está a influenciar os preços. A minha pergunta é qual é que seria o esforço para atualizar esta informação com base nesta nova crise do Covid-19 e também dar-te a sugestão ou dar-te a informação que há imensos projetos para financiar este tipo de investigação de situações derivadas da pandemia ou durante a pandemia. Portanto, tu podes procurar este tipo de financiamento se tiveres interesse nisto. E se quiseres podemos falar depois mais acerca disso. A minha questão é como é que atualizarias então a tua aplicação para agora sabermos se as coisas ficaram mais caras no Covid-19 com a crise do Covid-19 e quanto tempo durmo moraria, quantas pessoas seriam precisas, qual é que seria o esforço? Sim, sim. Eu estaria totalmente disposto a atualizar a informação para o que aconteceu este ano, claro. Mas, por acaso, o que eu tenho visto é que no arquivo.pt eu acho que vocês demoram um ano a recolher a informação dos websites, não é? Sim, a ficar disponível, sim. Sim, sim. Portanto, por exemplo, eu acho que a informação deste ano ainda não está lá, não é? Certo, correto, sim. Sim, sim. Mas sim, tipo, a partir do próximo ano... Mas isto ano já está a acabar, isto ano já está a acabar. Pois, pois, agora já. Felizmente, não é? Mas sim, a partir do próximo ano poderíamos analisar a informação dos preços deste ano e como tal ocorreu. Eu penso que não seja um trabalho muito demorados apenas é preciso recorrer talvez atualizar um bocado o script que eu utilizei em março e em abril porque entretanto as bibliotecas vão se atualizando e tal e recolher os preços dos diversos supermercados e assim pode-se analisar e fazer talvez uma análise até em Excel de como cada produto em vez de ser por ano por exemplo, pode ser por produtos como o vinho tinto mesmo ver mesmo um gráfico de como subiu ou desceu o preço e sim, acho que não era assim nada de outro mundo para atualizar para os próximos meses ou anos e aí e aí E aí